Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Mari Fernandes explana amigo que não estava com ela na época em que não era famosa e que agora foi lá e pediu uma pulseira pra ficar ali no seu show em cima do palco ela acabou falando algumas coisas e esse caso vem repercutindo de nível nacional vale muito a pena você conferir também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o cantor Josué Bondifácia que ele está doente ultimamente e postou alguns stories que chamam a atenção mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo a cantora Mari Fernandes o que acontece rapaziada, ela usou o seu Instagram pra fazer um desabafo e que vem chamando muita atenção as suas palavras onde segundo a mesma, teve alguém e ela não falou se foi homem ou se foi mulher ela deixou em aberto aí a possibilidade de falar mas o que chamou a atenção foi que ela falou que essa pessoa em si que pediu uma pulseira pra ficar em cima do palco ali pra assistir o seu show antigamente quando ela não era famosa que ia fazer show nos barzinhos chamava essa pessoa pra ir pra ir assistir querendo não lhe dar uma força e essa pessoa nunca foi que ela não sempre falava que tava ocupada e tudo mais e aí ela foi lá dessa vez meio que passou na cara e segunda mesma ela não cedeu a pulseira é assim velho, eu acho que a sala de Mari Fernandes tá certa por quê? porque tem pessoas que só apoiam quando as coisas já deu certo e apoiar quando dá certo, não é apoiar, é pegar carona Minha turma, escute essa eu vi essa publicação sobre o meu samar na página aí e aí eu até, eu me identifiquei muito eu até deixei um comentário lá o porquê que já aconteceu com muito parecido eu não sou uma pessoa de guardar muito rancor de nada, dessas coisas até porque eu tenho em mim aquele negócio, né? quem tem que acreditar nos senhores da gente é a gente porque a gente é quem sente a vontade, a sensação e a gente é quem realmente sabe se é capaz ou não mas deixa eu dividir um negócio com vocês aqui esses dias teve o aterro, né? Réveillon na virada do ano e aí deixa eu contar uma pra vocês aqui e aí essa pessoa me pedindo uma pulseira pra uma área melhor, um acesso melhor no evento do aterro, porque eu não queria ficar lá na parte de baixo sem ser no palco queria ficar no palco né? e aí eu falei a verdade que no fundo isso é verdade falei que eu tinha poucas pulseiras e que eu ia dar preferência pra minha família que eu não tinha como fornecer mas pra essa pressão específica eu não forneci porque realmente eu não quis porque eu não tenho intimidade não tenho contato e eu me lembrei né? que é nessa hora que a pessoa ri se lembrei, meu Deus do céu eu me lembrei que eu quando eu tocava nos barzinhos eu vivia chamando essa pessoa pra ir era de graça e aí, bora mais eu e aí, vamos conhecer meu show um dia nunca foi nunca quis ir e não ia na hora porque não tinha tempo não não ia porque não queria e aí, escutem só isso primeiro, antes de eu falar muita gente falou comigo queria dizer que muita gente que eu falei que eu não tinha como colocar em uma área particular lá no aterro eu estava falando a verdade porque eu dei preferência pra levar pra ficar no meu palco só a minha família eu não ia lotar o meu palco com todos os meus amigos porque eu tenho muita amizade em Fortaleza, né? mas, deixa eu te contar pra vocês veio uma pessoa falar comigo no meu WhatsApp tava lá eu mexendo, enviando mensagem fingindo pros outros uma pessoa veio falar comigo no meu WhatsApp pessoa essa aqui não tem intimidade comigo não tem nada me pedindo pra colocar ela ela que eu diga se referindo à pessoa não vou revelar se é homem ou se é mulher pedindo pra colocar em cima do meu palco né? ainda tem um detalhe quando eu falei isso a pessoa ainda me respondeu no WhatsApp dejeitar tá bom, Mari eu sei que é porque você não quer é porque eu sei que você tem como colocar quem você quiser em cima do palco como se eu tivesse a obrigação de colocar uma pessoa que nunca esteve comigo nunca segurou na minha mão nunca me apoiou nunca me ajudou em nada em algum lugar como se eu devesse isso entendeu? eu não entendi e aí fica a moral da história qual é a moral da história? valorizem as pessoas desde o começo se você tem um amigo que canta ou um amigo que quer ser engenheiro ou um amigo sei lá um amigo que quer ser músico quer ser sanfoneiro valorize enquanto ele não está no sucesso ainda pra que ele saiba que você está com ele desde o começo não só pelo momento bom que ele está passando na vida dele pois é rapaziada como vocês viram aí Mário Fernandes desabafando sobre essa situação que aconteceu com ela mas enfim muitas pessoas vêm concordando com as palavras de Mário Fernandes outras pessoas vêm discordando e você? você concorda com ela ou discorda? deixe aqui embaixo nos comentários pois seu comentário é super importante a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Josué Bondi Faixa ele também usou seu Instagram pra fazer um desabafo dentro do hospital onde segundo mesmo ele meio que ficou quase ali desacordado e foi levado ao hospital por mão de terceiros e aí gente como vocês chequei a mulher hoje passei muito mal tive que ser carregado por duas pessoas tô aqui no hospital ainda mesmo como vocês Achei que eu ia, fiquei fraco, fiquei fraco, sem força nas pernas, no braço, meu coração Não fui parado, minha mente, achei que eu ia morrer, estou lido graças a Deus, ainda estou meio lido, por causa dos remédios Pois é rapaziada, como vocês viram aí, o cantor Juzo é bom de faixa, vem enfrentando esse problema de saúde Mas que ele melhore logo e volte aí a fazer seus shows Enfim rapaziada, só foram as duas notícias para vocês, eu espero que você tenha gostado Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero você no próximo, um abraço e até aquele momento Tchau